E agora uma música de composição do nosso Dia Mundial da Música 21 de junho A denogada de Aban Se não escrevi não foi porque eu esqueci Se não esqueci não foi por falta de me lembrar Se não escrevi não foi porque eu esqueci Se não esqueci não foi por falta de me lembrar Se não te procurei foi por medo de achar Se não te comprei talvez tenha sido até melhor pra nós O crime é pensar em você em cada escopo de vida E cada escolha ver e estar assim Te vejo em meus sonhos mesmo que te torcida Te quero pra mim Grupo Geração 7 Dia Mundial da Música 21 de junho 2014 Grosco Geração 7 Grosco Geração 7 Se não te comprei talvez tenha sido até melhor Amor São 23 horas e 45 minutos Perdi já Perdi já Na estrada Paraná Brasil Pra ter A duro Sur grit Pegando a palvação A 크�então A ilusão A duro Ou nada O povo musical do Jandar do Sul, advogado de Havana. Em espanhol seria Abogados de Havana Havana